Música Desenvolvendo seus amigos e os meus de todos Até pensei, só que não tô sempre desmorto E ao mesmo tempo tem um tempo Que o seu beijão já veio no rosto Na cama, é só que os meus de todos Caímos nos todos Quando eu perguntava se a gente não falava Levanto como não falava E vai começar de novo Ela falou, acha, achei Sem fazer muito desmorto Não tenho ninguém, nem rolo Nem nada rápido Nem o povo se entregou ligeiro Já sei o dia, a hora, e se não bastasse Até o domingo com o banheiro Sempre doido vai morrer de fome Faz uma mágica, ainda a gente some Não tem ninguém, nem rolo, nem nada Não tem ninguém, nem rolo, nem nada Amém! Tenho o povo se entregou ligeiro Já sei o dia, a hora, e se não bastasse Até o domingo com o feio Sempre doido vai morrer de fome Faz uma mágica, ainda a gente some Tchau, 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 tchau E aí